Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genar e Viana. Tudo bem? Esse recadinho para as mães. Vocês, mãe, uma palavra tão pequenininha, mas com significado tão grande, não é mesmo? Mãe guerreira, uma fortaleza, aquela pessoa que está sempre ao lado do filho. E eu me sinto muito orgulhosa e me sinto muito feliz em saber que vocês, mães, confiam na gente aqui, na equipe, na família IGV. Muito obrigada, mães. Muito obrigada, mamãe. Dormiga o seu dia com memória ao lado do seu filho. Isso é tão importante. A família unida, a criança contando com vocês, essa fortaleza que vocês passam. Nós sabemos esse problema todo e que estamos vivendo, mas saber que vocês estão aí, pertinho da nossa criança, do meu aluno, tomando contas, zelando por ele, isso é muito bom. Fico muito feliz pela confiança que vocês têm na gente, tá? Um belíssimo dia das mães. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Beijo grande no coração. Feliz dia das mães. Parabéns, mamãe.